Olá meus amados, sou o pastor Jorge Linhares e estamos juntos aí em A Voz do Conselho, uma programação feita para abençoar você, pastor, você líder evangelista, aquele que está aí pastoreando o rebanho de Deus e cada programa uma mensagem para abençoar a sua vida. Hoje vamos falar um pouco sobre esse texto aqui, olha, Cavando Poços, sobre este livro, baseados em Gênesis 26, Cavando Poços, como precisamos. No mês de outubro, nós teremos algumas programações, de 24 a 29, o Congresso Curados para Amar. É um congresso que trata da alma do líder, da alma do pai, da mãe, do jovem. Vamos ter o pastor Paulo Canuto e a Enoide Melo e o Lucas Galdino. Vai ser uma semana com esse tema tão lindo, Curados para Amar. E no último, última terça-feira do mês, que vai ser dia 25 de outubro, teremos o Conselho de Pastores, em que estará ministrando o pastor Paulo Canuto. Que legal, hein? Então você que é do interior, você que é de alguma cidade, da Grande BH e de Belo Horizonte, já separem sua agenda. Última terça-feira do mês, Conselho de Pastores. Onde? Na sede central da Igreja Batista Getsemani, o Templo Central, Boca Seno Campolina, 360. A igreja cede para nós o templo, para a nossa reunião. Tem uma estrutura muito legal, um café muito gostoso, bem cedo, 0800, 8h30 da manhã. E nove horas começa a reunião, terminando 11h30, no máximo, meio-dia. Pastor Paulo Canuto, grande testemunho que ele vai dar para nós, tá? E no mês de novembro, pastor, fala para o novembro. Em novembro nós temos uma grande programação. Congresso Entre Lençóis, com a presença do Josué Gonçalves. Olha que legal. E Ariane Marques, vai ser em nossa sede campestre, no Hotel Getsemani. Você já pode ligar de 4 a 6 de novembro. No dia 10 a 12 de novembro, temos a Batalha Espiritual. Um grande congresso com Oswaldo Lobo Júnior. No dia 11 de novembro, 11 de novembro, marque aí, hein? Jantar dos empresários. Tradicional jantar com o doutor William Douglas, o preletor da noite. Sexta-feira, dia 11 de novembro, vai ser muito legal também. No dia 12, temos o Fexte Sêmani, que é hoje o maior festival de música evangélica do nosso Brasil. Onde Anívio Soares, Ana Paulo, Tales Roberto, Eli Soares, tantas pessoas. Ligue para a igreja, 31-3448 e você vai obter as informações, tá? E 11 a 13 de novembro, a Clínica da Alma. A Clínica da Alma tem abençoado muitos líderes, porque nós, pastores, nos doamos, nos doamos, nos doamos. E como que nós vamos nos encher? Então, muitas vezes, precisamos dar uma saída, precisamos descansar. Então, está aí a programação de outubro e a de novembro, para você poder se programar para estar aqui conosco. Vai ser muito bom. Os meus livros, você os encontra em todas as livrarias evangélicas e também na Amazon. E você encontra em muitas livrarias seculares também. Ou então, ligue para a editora de Edicêmani, 31-3448-9898 em Belo Horizonte. E durante os cultos aqui na Igreja Edicêmani, que temos cultos todos os dias, às 9 da manhã, às 15 horas e todas as noites. E no domingo eu estou aqui na igreja. Aí você pode adquirir, porque a livraria fica aberta, tá bom? Então, vamos à palavra de Deus? Gênesis 26, baseado nesse texto, Cavando Poços. Eu já preguei na Convenção da Adonép essa mensagem. Foi algo muito lindo, muito maravilhoso para todos que estavam ali. Gênesis 26, 12 Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais. Cada semente que ele plantava, que ele semeava na terra, ele colheu 100 vezes mais. Imagine, uma saca de feijão, então ele colheu quantas sacas? Para cada saca ele colheu 100 vezes mais. Imagine, cada grão sendo transformado em 100. Poxa, milhares e milhões. É lógico, o que aconteceu? Ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Não era porque ele fosse um engenheiro agrônomo. Não é porque a terra fosse boa. Que, aliás, eu já estive nessa terra lá no Egito. E entre o Egito e Israel é uma terra seca. É terra de deserto, então é um terreno arenoso. Mas ele estava debaixo da bênção de Deus. Então ele semeia naquela terra, porque Deus estava com ele. Este é o segredo de nós estarmos debaixo da mão de Deus. Deus tinha proibido no passado que o povo voltasse para o Egito. Mas ele vai debaixo de uma ordem, porque Deus queria abençoá-lo de tal maneira que o rei Abimelec e todos aqueles ali do Egito, que era um povo que ficava entre o Egito e entre Israel, Deus queria salvar todos eles. E quem seria o instrumento? O próprio Isaac. Então Isaac semeia ali e ele se torna um grande empresário e ele começa a abençoar aquele povo. E aquele povo acaba se convertendo, inclusive o rei Abimelec. Isso é maravilhoso. Quando nós somos abençoados e nós não colocamos o nosso coração na bênção, nós colocamos o nosso coração naquele que abençoa, na fonte inesgotável que é o Senhor, aí nós prosperamos. Está escrito aqui, olha, que ele possuía ovelhas, enriqueceu-se, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servas, de tal maneira que ele causou invejas. Muitos tipos de inveja. A inveja somente fictícia, a inveja que é somente mental, a inveja que se manifesta através dos lábios, do olhar, daquela cara de nojo. E ele sofreu a inveja que levava a uma atitude. Eles entulharam os poços dele. Mas como ele era uma pessoa abençoada, mais importante do que o dinheiro, a riqueza, o ouro, o boi, ovelha, tudo aquilo, ele voltou a enriquecer. Cada vez mais que os inimigos se levantavam, mais ele era abençoado. Então através desse livro aqui você pode ser muito edificado, cavando poços. Daqui a pouquinho eu vou orar com você. Olá irmãos, graças e paz. Eu sou o pastor João Edgardo, um dos pastores, filiado ao Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. E eu quero deixar com vocês aqui hoje, uma reflexão sobre um texto muito importante, que está em Gênesis 26, 12, quando a palavra de Deus diz assim, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu cem por um, porque o Senhor o abençoou. A bênção de Deus é essencial nas nossas vidas. E nós, como pastores, o nosso principal trabalho é alcançar o coração das pessoas, mudar a vida das pessoas através de uma mudança de mente, de uma mudança de coração. E eu quero aqui brevemente fazer um paralelo, fazer uma analogia entre o trabalho de Isaac nessa terra, onde ele teve que cavar muitos poços, e o trabalho dos pastores alcançando o coração das pessoas. Não é fácil cavar um poço. Não é fácil. Imagina um terreno desértico como ali naquele local, as pessoas encarando uma terra dura, uma terra árida, pedregulhos, muitos empecilhos, até que alcance lá embaixo a água cristalina, uma água que sirva para o seu trabalho, que sirva para a sua subsistência. Não é diferente o coração humano. Não é diferente. Nós, quando ministramos a palavra, quando nos propomos a ser um instrumento nas mãos de Deus para estar falando ao coração das pessoas, o que nós queremos é alcançar esse coração, remover dali todos os empecilhos, remover daquele coração a terra dura, a terra árida, os pedregulhos, os empecilhos, tudo aquilo que impede o agir de Deus na vida dessa pessoa. E ali, através da ministração da palavra, com paciência, com insistência, orando, clamando a Deus, nós vamos alcançando a vida daquela pessoa. Até que aquele coração seja totalmente aquebrantado. E como diz em João, no Evangelho de João 7,38, se creres em Deus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E esse coração vai passar a fluir rios de água viva. A fé vai ser abundante naquele coração. E não é diferente aquilo que Isaac fez naquela terra. Quando ele alcançou lá embaixo a água cristalina, e aquela água serviu para que o fato que nós lemos aqui fosse realidade na vida dele. Ele colheu cem por um. Que seja assim no seu ministério, que seja assim na sua igreja, que a bênção de Deus seja abundante na sua vida, na palavra que você ministra aí na sua igreja, que a bênção do Senhor seja constante e seja abundante, e que você alcance o coração dessas pessoas. E uma vez alcançado, o contrário também acontece. Existem ainda filisteus, existem ainda pessoas que querem entulhar os nossos corações, pessoas que querem retornar para a nossa mente, para o nosso coração, as velhas práticas, aquilo que antes fazíamos, os pedregulhos, os lixos, todas aquelas coisas que impediam o agir de Deus nas nossas vidas, eles querem retornar aquilo para o nosso coração. Retornar, impedir o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Foi isso que os filisteus fizeram, entulhando os poços que desde Abraão vinham sendo cavados, que Isaac usufruiu, que Isaac usou ali, mas que isso não seja uma realidade na sua vida e na vida das ovelhas, que Deus lhe confiou. Seja constante, seja firme na ministração da palavra, em nome de Jesus, que isso seja uma realidade na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, no nome de Jesus. Eu quero aqui deixar essa palavra, essa breve reflexão para o seu coração e que a bênção de Deus alcance a sua casa, não só a sua igreja, mas também toda a sua família que sejam igualmente abençoadas. Quero deixá-los agora com uma oração do pastor Jorge Linhares em nome de Jesus. Paz do Senhor. Ó Deus, nesse texto de Gênesis 26, o versículo de número 12 nos mostra o segredo da vitória de Isaac. Que este também seja o segredo da vitória na vida deste teu filho que me assiste, que me escuta, porque aqui está escrito que ele semeou naquela terra debaixo de uma palavra sagrada, de uma ordem divina e ele prosperou, enriqueceu-se. Que esta pessoa que passa hoje por uma grande necessidade pegue o segredo dessa mensagem em nome de Jesus, que não era pela capacidade individual de Isaac, mas a bênção de Deus estava sobre ele. Que o Senhor te abençoe, que você prospere, que você tenha posses, mas tudo sem colocar a sua mente, o seu coração nas posses, mas no Deus que nos dá as posses. Deus te abençoe. Um beijão. Te espero aqui na reunião do Conselho de Pastores. e até o seu próximo óbvio. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto